O maior clássico do futebol francês, o Olympique de Marseille e o Paris Saint-Germain se enfrentam. Chega mais! Aqui, o Rancho Pelodrome, Marseille, pra você ligado na EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. A Ligue 1 segue firme e forte, hoje vamos acompanhar mais uma briga por três pontos. É o Olympique de Marseille, contra Paris Saint-Germain. Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. O PSG vem a campo com o melhor ataque do campeonato, Caio. Mesmo fora de casa, eu imagino uma proposta ofensiva hoje. Foi assim que o time chegou a essa marca de gols que é a melhor do campeonato. Bom campeonato. Bom campeonato. Um bom campeonato. Bom campeonato. Bom campeonato. Obrigado. Sim. Obrigado. Obrigado. O Olimpíquio de Marcélia, escalado confirmado. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Vilani. Para esse esquema funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Sérgio Ramos no miolo da defesa. Fabián Ruiz aparece com Berratti no meio-campo. E ainda tem empate no comando do ataque. Bote preciso na bola, acaba cedendo o lateral. Messi recebe. Embate para fazer. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Olha que bela jogada. Ele aproveitou o espaço que tinha e partiu com tudo para cima da marcação. Aí foi só mandar para o gol e correr para o abraço. Recomeça a partida e vai dando o PSG até aqui. Arnautovic. Arnautovic. Boa bola enfiada. Arnautovic. Donnarumma. Boa, se estica e pega. Escanteu cobrado na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Saiu. Teve o toque. Arreveço. Acabam de me informar. Pênalti em outra partida. Vamos aos detalhes. Filani foi pênalti para os donos da casa. E eles marcaram. O goleiro até adivinhou o lado, mas não deu tempo de chegar na bola. Agora está 1 a 0 no placar com 10 minutos jogados. Boa, moleque. Valeu. 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 Alexi Sanchez. Enfiada perigosa. Quero ver. É pênalti para o Olimpique de Marsella. Vai mostrar o vermelho e já está expulso, Caio Ribeiro. Faltou maturidade. Ele tinha o jogo todo pela frente e acabou fazendo o pênalti. Arrebentou com a proposta do time, Filani. Parte para a bola. Pode empatar. Gol. Gelado. Frio. Ele toca para o fundo do gol no pênalti. Foi aquela batida rasteira no cantinho. Completamente indefensável. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Se tem campo, ele carrega. O zagueiro está sem pai nem mãe. Gol. 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 Para mudar o roteiro do jogo. Passam a frente no placar com 1 a menos. Vejam só. Saída de bola. E o Paris Saint-Germain está na frente. Vem bem de carrinho. Recupera. Para fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu o risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Linda enviada tem perigo. E tentou para o gol. Gol. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Dois a dois. Que jogo. Mbappé vai progredindo. Que chance para desempatar. O gol está livre. Bateu. Gol. Aberto. Livre com o gol oferecido. A bola se ofereceu. O gol estava vazio. Aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. Três a dois. Duplacar a bola. Volta a rolar. Falta. Mas entrada forte de carrinho. O árbitro da falta. Está aí o cartão amarelo. Já pensou se vem outro vermelho? Então, eles já tiveram um expulso hoje. Mas continuam batendo. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Vem, escanteio, chance de empatar. O chute de fora da área no replay. Não foi dessa vez. A batida foi de muito longe. Dessa distância, não pode tomar o gol. O escanteio sobra fácil para o goleiro sem perigo. O olímpico de Marsella vai para cima. Olha a batida. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Escanteio cobrado. Atenção. Alexi Sanchez. Veito do zagueiro. Arrisca o carrinho na área. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de entrada, não. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Desce sem marcação. Para o jogo e a falta. Sobe o cartão amarelo. Cabia o vermelho, Caio? Cabia sim. Ele foi para matar o ataque. E era o último homem. Não tinha mais ninguém atrás dele. Toque curtinho. No mano a mano. Para fazer. Reparte o goleiro. Atenção tem sobra. O árbitro viu. Deu. Pênalti para o PSG. Subiu. Segundo amarelo. Expulsão. E ainda comete o pênalti. Que momento. Pênalti. Grande chance para ampliar. Pegou. Faltou precisão, frieza, tranquilidade. Passou longe do gol. Mandou mal demais. Acho que o pé de apoio deu uma escorregada na hora da batida. Para fora. Que míssil. A bola subiu demais. A bola subiu demais. O que eu preciso. O que eu preciso. Terrate. O Paris Saint-Germain pode avançar pela ponta. A ala está aberta. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Veríssimo. Veretauti. Eles retomam a bola. Sérgio Ramos. Não pode perder. Vem pressão. Que bola para empatar. Gol. Para empatar o jogo. Muda tudo. Como já diria o meu amigo Morici. A bola pune. A marcação bobeou. E o time com 10 em campo. Buscou o empate. Não conseguiram tirar proveito do fato de ter um jogador a mais. Que jogo. Ninguém fica com a punta na parede. Todo mundo jogando no ataque. É gol atrás de gol. A defesa está desarrumada. Ele passa. Está na cara do gol. Bola cruzada. Para trás. Gol. Ele está voando o segundo no jogo. O goleiro estava completamente fora de posição, Vilani. Isso fez a diferença no gol. 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 Apita o árbitro final do primeiro tempo. O time joga em casa, mas teve um jogador expulso. E a galera não perdoa o árbitro, Caio. Qualquer expulsão, ainda mais no primeiro tempo, complica o jogo mesmo. Aí não dá outra. Mas para mim, Vilani, o vermelho foi justo. O Olimpique de Marsella toca na bola. Começa a segunda etapa. Toma. Limpo. Toma só a bola. No carrinho. No vazio. Acha arrancada. Se fecha. Tem perigo ainda. Intercepta o passe na hora H. Ele prende a bola. Precisa de opção para ajudar. Teletaut. Sofre o desarme. Todas as partes confirmam. Negócio fechado. A torcida já pode se preparar para ver ele em campo. Tinha mais gente de olho nele. É um ótimo reforço. Verratti. Bateu. Vai fazer. Bola na trave. Pega o goleiro. Por pouco não leva o gol na jogada anterior, Caio. Teve gente comemorando o gol, Vilani. Mas a bola caprichosamente bateu na trave e ficou com o goleiro. Diogo Gonçalves. Veríssimo. Bola para Diogo Gonçalves. Tem espaço pela ponta do Olímpico de Marsella. Olha só. Vai empatar. Atenção. Errou. Perde uma grande chance. Por isso que estão perdendo o jogo. Vilani não pode errar uma bola dessa. O técnico muda o time. Atrás do placar ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. Marco Verratti. Pode partir. Está com espaço. Para fora. No mano a mano. Passa que passa. Zunindo, Caio. Mas acho que a colocada era melhor. Ali não era força. Era jeito. Está com espaço para avançar. Olha. Tem perigo ainda. Gol. De novo. O terceiro no jogo. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E da linha. Na cara do gol. Não tinha como perder. Grande jogo. 5 a 3. Arnaldo Vít. Rouba legal. Só a bola. Recupera uma bola. Já vem ataque. Vai para fora. Tirou com o olho. Você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Impedimento marcado. O passe devorou a sair. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Ganha campo, PSG. E eles perdem a bola no ataque. Gendouzi. Vai conduzindo com a bola no pé. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Marco Verratti. O PSG está cheio de espaço para jogar da beira do campo. Bola cruzada. No primeiro pau. Gol! É o segundo dele no jogo. Está com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. Vamos dar uma olhada no replay. Tem um gol que já vem controlado. Mas é triste. A marcação vem de espaço. Ele nem precisa sair do fio para fazer um gol de cabeça. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. E parece que teve bom a média no jogo do Nantes. É mais um gol, Milani. O segundo do Nantes. Agora o placar é de 2 a 0. Com 36 minutos jogados no segundo tempo. Valeu, Truta. Deu bem. Se posicionou e cortou uma bola. Intercepta a bola no ataque. Olha isso. Olha o gol. Sérgio Ramos. Mbappé. Tira a bola. Desarma. Passa errado. Lateral marcado. Bola batida de longe. Trabalha bem, Paulo Lopes. Bola interceptada na troca de passe do PSG. Mbappé. Mbappé. Olha o gol. A queima-roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Milani. Ele foi bem demais. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Boa roubada. Fabián Ruiz. Chega bem na área e corta. Fabián Ruiz com a bola. Defendeu. Sobrou o rebote. Apita ao árbitro. A torcida não gosta. Pega no pé da arbitragem. Fim de jogo. Tudo por causa daquele cartão vermelho. O time sai de campo sem a vitória. E a insatisfação é com todo mundo. Com o time. Com o juiz pela expulsão. Pagou o ingresso. O resultado foi ruim. A torcida vai reclamar mesmo.